Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vlog, como vocês virem pelo título do vídeo, a gente tá de mudança e aí estamos aqui organizando as coisas, tá tudo bagunçado aqui, tem revista aqui atrás, ó, tá tudo aberto aqui sem... 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 sem porta porque a gente tá organizando a nossa mudança e eu queria mostrar pra vocês, fazer um vlog aqui e gente tá uma bagunça, daí quem já fez mudança sabe como é que é e aí conforme a gente for arrumando eu vou compartilhando com vocês, dar algumas dicas também pra ajudar vocês aí nas mudanças que vocês forem fazer a gente não vai mudar de cidade, vamos mudar só de casa, mas mesmo assim a gente tem que organizar as coisas direitinho, ainda mais coisa de vidro, de cozinha que pode quebrar, então eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz, se você gostou já clica no gostei pra mim, faz muito tempo que eu não faço vlog, então dá um like aí que eu tô trazendo esse vlog aqui e se inscreve no canal, você que não é inscrito, então bora lá eu tô aqui com essa caixa, ó, uma caixa aqui bem grande e eu vou colocar algumas coisas de cozinha aqui e aí, o que que é legal você fazer? Eu vou dar essa dica pra você você coloca um paninho, esse aqui é um caminho de mesa coloca assim no fundo, ainda mais se você for colocar coisa de vidro é bom colocar algum tecido assim no fundo, porque se bater a caixa em alguma coisa o impacto não vai ser tão forte e não vai quebrar suas coisas, né? então você coloca assim e aí você separa aqui, que nem eu fiz, algumas revistas aqui são revistas antigas ou então jornal pra enrolar os copos, pratos pra não acontecer risco de quebrar, vou mostrar pra vocês ó, eu pego o copo, né, e pego uma folha de revista ou pode ser de jornal mesmo e aí enrola, vou tentar gravar e fazer ao mesmo tempo e essas pontas aqui você coloca pra dentro e essa aqui de baixo você amassa aí ela vai ficar assim, ó, lá de dentro e aqui embaixo amassado e aí você aproveita as vasilhas assim, ó, que a gente sempre tem essas vasilhas e aproveita pra colocar os copos dentro, assim, ó porque aí fica bem mais protegido, né? e aí além de você ganhar espaço nas caixas aí você só fecha aqui, ó, e aí já ajuda e aí eu trouxe uma outra dica aqui, ó esse aqui são aquelas vasilhas pra você colocar farinha, arroz, feijão então eu tinha que repor elas aqui, né? só que eu não repus justamente pra caber aqui aí eu coloquei uma dentro da outra, mesmo com coisa dentro coloquei assim e aí é só você tampar e aí já ganha espaço também pra colocar dentro da caixa aí os pratos eu faço assim coloco um assim, coloco uma folha aí venho com outro prato por cima e coloco outra folha eu coloco sempre uma folha assim entre um prato e outro se você não tiver folha assim, você pode colocar tecido também que ajuda e aí tem essa daqui, ó, esse negócio de vidro aqui que, no caso, a folha, se eu for enrolar, não vai dar porque a folha de revista, ela é muito pequena só se for uma de jornal fica melhor aí o que você pode fazer? você pega um pano, pode ser um pano de prato e aí você faz uma, tipo, uma trouxinha assim enrola ele e coloca por dentro, sabe? assim, ó que isso ajuda muito a proteger caso ele venha bater em alguma coisa coloca por dentro e pode pegar um tecido e enrolar ou até a própria revista mesmo que, apesar de ser pequena, mas eu acho que dá pra fazer aí já esses pratinhos assim, ó, pires você pega uma folha ele é mais fácil de fazer você coloca aqui dobra aí vem com outro por cima vem com outra folha e coloca aqui aí vem com outro por dentro e vai fazendo assim, intercalando coloca o prato e tal quando terminou, você só amassa as pontas e ele vai ficar um pacotinho vou fazer aqui pra vocês olha aqui, ó ficou um pacotinho e aí tá bem protegido aqui dentro além de ficar pequenininho oi gente, bom dia não gravei tudo ontem porque a gente teve que parar porque eu tava não tava me sentindo muito bem o Wagner também tava muito cansado e a gente não arrumou as coisas ontem então estamos arrumando aqui sábado a gente vai mudar hoje à tarde então a gente tá correndo aqui pra organizar as coisas agora de manhã vou mostrar mais ou menos pra vocês mas tá uma bagunça aqui em casa deixa eu mostrar aqui, ó o quarto a gente já tirou tudo do guarda-roupa tá tudo aqui em cima da cama olha só que bagunça coloquei minhas coisas assim, cosméticos, esses negócios tudo dentro da bolsa da Sofia esse saco transparente a gente colocou todas as roupinhas dela ainda nem coube tudo aí coloquei algumas coisas aqui dentro a gente aproveita essas caixinhas, né? pra colocar coisas, né? Sofia tá ali brincando a gente já vai desmontar as coisinhas dela olha aqui, ó as portas dos guarda-roupas tá tudo bagunçado aqui na sala, isso aqui é o sofá, que tem pé olha aí olha o tanto de caixa aí agora a gente vai levar algumas coisas no carro pra facilitar e também pra adiantar, né? e mais tarde o caminhão vai vir e vai buscar as coisas maiores então eu vou mostrando pra vocês tudo que eu puder vai ter hora que não vai ter como gravar porque a gente tá muito corrido organizando as coisas mas o que eu puder ir mostrando pra vocês eu vou mostrando Oi gente, voltei deixa eu falar tudo o que aconteceu eu mostrei pra vocês as coisas lá, né? aí a gente veio aqui pra casa da minha mãe porque pra pegar meu pai que o Wagner, né? meu esposo, ele vai lá com meu pai na casa dá uma olhada lá na parte elétrica que meu pai é eletricista, ele vai olhar lá e aí eu tô aqui na casa da minha mãe vou ficar aqui tô sozinha com a Sofia porque minha mãe tá trabalhando meu irmão também então eu vou ficar aqui esperando a gente vai almoçar por aqui e aí quando eles terminarem lá de organizar tudo que a gente vai com o caminhão lá o amigo do Wagner vai buscar as coisas pra gente mudar então é isso eu não tô conseguindo filmar muito porque é muito difícil ficar parando pra filmar porque tem que organizar as coisas e tal e com a Sofia enfim mas é isso, gente aí conforme for acontecendo eu vou mostrando pra vocês mas agora eu vou ficar só aqui mesmo não tem muito o que mostrar não aí vamos ver o que que acontece e eu vou mostrando, tá bom? eu não sei como é que esse vlog tá ficando mas enfim tô tentando fazer o melhor possível, tá? então já deixa o like aí pra me ajudar, viu? porque tá tendo um trabalho danado pra gravar esse vídeo aqui porque fazer mudança ao mesmo tempo ter que gravar vídeo é meio difícil mas vai dar certo, né? então clica no gostei que eu acho que eu tô merecendo oi gente, tudo bem? dia seguinte na verdade era pra eu não ter finalizado o vlog ontem mas gente foi tanta coisa pra fazer tanta coisa tanta bagunça que eu não consegui eu nem mostrei muita coisa porque foi uma loucura ontem eu tô inclusive até com a mesma roupa porque eu não encontrei a mesma roupa tô procurando aí nas caixas e eu vou finalizar esse vlog aqui eu espero que vocês tenham gostado foi meio tumultuado porque mudança vocês sabem como é que é mas espero que vocês tenham gostado e agora eu vou começar a gravar um outro vlog pra mostrar pra vocês essa semana ainda acho que é amanhã mostrando a gente organizando as coisas eu tô aqui no quartinho da Sofia e aí eu vou mostrando compartilhando com vocês a organização da casa, tá? espero que vocês gostem e se você gostou desse daqui clica no gostei se inscreve você que ainda não é inscrito pra acompanhar os vlogs que eu vou postar aqui essa semana e também os próximos vídeos no ano de 2019 vai ter muito vídeo legal aqui no canal tá bom? então beijo pra vocês